Então, hoje vamos tratar das mulheres líderes nas primeiras comunidades cristãs. Que comunidades, o que seriam essas comunidades cristãs? São as comunidades que surgem já no primeiro século. Então vamos falar das mulheres que acompanharam a vida de Jesus e as mulheres que continuaram cuidando da igreja após a morte e ressurreição e ascensão aos céus de Jesus. Vamos terminar então fechando essa semana que começou com o Antigo Testamento. Vamos agora fechar com o Novo Testamento, de forma que a gente possa abordar a Bíblia como um todo. Deixa eu só, também ia colocar aqui para eu mesmo não atrapalhar. Muito bem. Após uma introdução que tivemos então na nossa primeira palestra sobre a liderança feminina no Antigo Testamento, podemos estudar durante essa semana, quem pôde acompanhar as outras palestras, a vida de algumas mulheres. Em especial, vimos a vida de Raab, com a professora Ethel, e a vida de Débora, ontem, com a Rabina Diana. O interessante é que quando observamos a vida dessas duas mulherzinhas especial, de aquelas que foram levantadas, ressaltadas durante a semana, observamos que uma mulher poderia sim, no Antigo Testamento, no período do Israel Antigo, atuar como comerciante, no caso de Raab, ou até exercer cargos públicos, como juíza, profetiza, como foi o caso que vimos de Débora. Claro que isso só seria possível se o sistema de governo do Israel Antigo não fosse um sistema patriarcal. É exatamente isso que nós começamos a ver no nosso curso, na primeira palestra. Como deveria ser, então, esse sistema de governo do Israel Antigo? Esse sistema do governo do Israel Antigo, atualmente, através da pesquisa arqueológica moderna, em especial a arqueologia de gênero, que a professora Marcela ressaltou tanto, a arqueologia de gênero tem mostrado cada vez mais que mulheres tinham, sim, uma liderança partilhada com os homens, cada um assumindo funções dentro das suas competências e habilidades. Não havia uma sobreposição de poderes, mas sim uma co-liderança. Esse sistema, tudo desse sistema de liderança é tão novo, tão novo, e olha, lembra que eu falei com vocês no primeiro dia que estaríamos trazendo, durante essa semana, coisas muito novas, coisas até inéditas. O estudo desse sistema de governo do Israel Antigo é tão recente que nem nome ainda tem muito definido. São dois os nomes que têm sido dados a esse tipo de governo que é de uma cooperação entre homens e mulheres. Alguns chamam de sistema matrístico, outros chamam de sistema matrifocal. Vale a pena depois vocês estudarem mais sobre isso. Não é o nosso caso hoje aqui da palestra. Estamos apenas fazendo uma retrospectiva para introduzir o nosso tema de hoje. Muitos pesquisadores continuam usando o patriarcado como sendo o sistema de governo do Israel Antigo. E vocês viram, inclusive, alguns pesquisadores da nossa semana. E alguns até perguntaram, mas como assim? Afinal de contas, eles eram uma liderança compartilhada ou não? Era patriarcado. O termo patriarcado ficou tão forte, tão estabelecido por tantos anos dentro dos estudos da Bíblia, que até hoje muitos pesquisadores não preferem manter-se dentro desse termo. É como se mantivesse em uma zona de conforto. Porque o estudo do sistema matrístico ou matrifocal é muito recente. Ainda está, é algo que está sendo construído, todo esse conhecimento do Israel Antigo. Mas tudo começa a mudar com o quê? A partir do exílio na Babilônia. Então, quando o povo de Israel vai para o exílio na Babilônia, e principalmente quando ele retorna desse exílio, a visão da mulher passa a ser modificada. Como assim? Ora, Esdras e Neemias, que são os que contam sobre o retorno do exílio, vão dizer que de 42.360 judeus que voltaram do exílio, mais de 5.000 estavam ligados à classe sacerdotal. Houve um aumento muito grande do poder da classe sacerdotal. Uma classe sacerdotal que começou a enfatizar como se o casamento entre mulheres de outros povos tendo sido uma das causas do povo ter se afastado de Deus. E o povo tendo se afastado de Deus, Deus teria castigado o povo, fazendo com que o povo fosse exilado na Babilônia. Essa interpretação foi causando, aos poucos, várias mudanças no comportamento do povo. Então, houve uma ênfase muito grande na lei mosaica, ênfase no dízimo, ênfase na guarda do sábado, na guarda das festas, a proibição do casamento misto. Quando vocês leem o texto de Esdras e Neemias, e deixam isso bem claro, que algumas mulheres que eram casadas com os judeus foram obrigadas a ir embora, não puderam continuar, não precisam separar os casais. A separação de famílias, que com certeza trouxe uma dor muito grande para muitas famílias. Uma ênfase muito grande no comportamento moral, no ascetismo. E para quê? Para essa ideia da ressurreição da nação judaica. E aí, todos os escritos que são feitos após esse período do exílio vão dar uma ênfase muito grande no povo oriundo de Judá, da tribo de Judá. E aí começam também os relatos diferenciados entre os reis de Judá e os reis de Israel. O conflito com os samaritanos vai ser acirrado a partir daí. Mas isso tudo são motivos para outras aulas, não é para o caso daqui. E um aumento cada vez maior do rigor com as leis referentes às mulheres. As mulheres vão ser cada vez mais alvo de leis de restrições. Restrições no período da menstruação, restrições após o nascimento dos filhos e assim por diante. Em 333 a.C., o que acontece? Vem Alexandre e conquista a Palestina. E a partir daí começa aos poucos a entrar um pouco do elemismo ou das crenças gregas e todos os costumes gregos costumam entrar a se infiltrar junto ao povo de Israel. A partir de 1.175 a.C., é a data que eu coloquei para vocês, há um grande aumento dessa influência do helenismo. Tem várias questões envolvidas, questões de governo e na ideia também. Não é o momento agora de falar sobre isso. E isso vai acabar gerando, inclusive, a revolta dos macabeus. E, é claro, isso começa também a gerar várias diferenças também na interpretação dos próprios textos da Bíblia. E assim chegamos ao século I, que é o período que vamos estudar hoje. Bom, no século I, como então esse helenismo vai estar atuando de forma a diferenciar a visão do povo judeu. Ontem mesmo, vocês viram com a Rabina de Ana sobre o Talmud, viram também sobre Shná, viram um pouquinho sobre o Raganá e vários outros textos que foram escritos nesse período do século I em diante. Qual era a função desses textos? Eram comentários bíblicos. Eram formas de você compreender as histórias da Bíblia. Então, eram coletâneas de textos referentes à lei, à ética, costumes e até mesmo histórias de personagens bíblicos. E vocês devem ter percebido bem, quem acompanhou a palestra de ontem, como a maioria desses textos eram negativos em relação à mulher. Muitas vezes tentavam diminuir a questão da liderança, as histórias referentes à liderança das mulheres no Antigo Testamento. Não podemos esquecer que tanto a Torá, como todos esses textos, eram escritos por Rabinos, Rabinos do sexo masculino. Homens. Homens que criavam, então, as regras do dia a dia, não só para os homens, mas também para as mulheres. Então, as regras de toda a comunidade são ditadas por homens, que sofreram uma influência enorme da cultura greco-romana, desse tal helenismo. A primeira influência, a influência do paterfamílias como autoridade máxima. Também já tratamos bastante sobre isso. Inclusive, na palestra da Marcela, sobre Maria Madalina, esse assunto foi trazido também. Então, vocês podem ver como tudo está relacionado. Agora, sim, o mundo greco-romano traz, sim, o homem com uma posição de superioridade perante a mulher. E isso vai influenciar muito a cultura judaica. Nessa cultura greco-romana, as mulheres são socialmente subordinadas, consideradas intelectualmente nulas e com liberdade econômica relativa. O que significa isso? Mulheres com melhor potencial aquisitivo tinham um pouco mais de liberdade. Mulheres com menor potencial aquisitivo tinham muito menos liberdade. A professora Marcela também ressaltou bastante essa situação. E lembrando ainda da nossa palestra de ontem com a Rabina Diana, onde ela comparou muito bem os textos da Bíblia com os outros textos paralelos escritos pelo Rabinato nesse período do século I, século II, ela mostrou bastante para vocês as referências do texto bíblico com os outros textos referentes à juíza Débora. Mas não é apenas a juíza Débora que aparece nesses textos. Então, só para a gente ter uma pequena ilustração, um texto de um salmo, por exemplo. Salmo 45, 14 diz, Toda a glória da filha do rei na sua casa. Como é que o Talmud interpretava? Bom, então a mulher tem que ficar em casa. Ela tem que ficar em casa fazendo o quê? Cumprindo a função dela, que é o quê? Cuidar da casa, cuidar dos filhos. E fazer com que o marido esteja livre para poder, ele sim, ir para a sinagoga, ele aprender, ele cumprir os preceitos da lei. A mulher não precisa ir para a sinagoga. É isso que o Talmud diz. O principal da mulher é que ela possa colaborar de forma que o homem não esteja nunca com dificuldades de não poder ir à sinagoga e participar de todas as cerimônias. A mulher pode ficar em casa. O homem não. O homem pode ir na sinagoga, porque o homem, sim, o homem tem inteligência para entender a leitura da lei. O homem pode orar em público. O homem pode ter as suas funções dentro da sinagoga. Então, isso é só para a gente observar algumas questões que vão sendo trabalhadas na compreensão do povo a partir de então, como estudos da própria Antigo Testamento, que já estava sendo construído a partir de então. A mulher passa a ser vista com tripse aspecto. Primeiro, biológico. Mulher é para a procriação. O papel principal da mulher é ser mãe, é cuidar dos filhos, é gerar filhos. Socialmente, elas são dependentes do pai até o casamento. Casam, passam a ser dependentes do marido. Ficam viúvas, passam novamente a serem dependentes do pai, caso o pai esteja vivo. Se o pai já estiver morto, a viúva, inclusive, passava por dificuldades, como o Novo Testamento mostra muito isso. E o aspecto psicológico. As mulheres vão ser interpretadas como intelectualmente limitadas. Elas são incapazes de compreender a Torá. E como ontem também foi mostrado pela Rabina, Rabina Diana, as mulheres também não podem nem ser testemunhas em julgamentos. Elas não têm capacidade de fazer essas funções. O interessante é que vocês vão ver aqui o Tratado de Miglá, 23, que vai dizer o quê? Embora a mulher seja intelectualmente incapaz, embora a mulher não possa participar de julgamentos, quando eu preciso atingir o quórum mínimo das orações comunitárias para poder fazer a leitura da Torá no Shabá, aí a mulher serve. Olha o que o Tratado de Miglá diz. Ensinar aos nossos Rabinos. Todos podem fazer parte da contagem dos sete, que são os chamados para ler a Torá no Shabá. Até o menor de idade, uma criança, e até uma mulher. Mas disseram os sábios. Uma mulher não vai ler a Torá por respeito ao público. Então a mulher não lê a Torá, a mulher não ora em público, mas ela pode compor o quórum. Veja que situação. É importante ressaltar que apesar do século I ao século II ter toda essa nova conotação no judaísmo, de um patriarcado, que aí sim começa a surgir essa ideia de patriarcado do judaísmo, nem todos os Rabinos seguiam isso. O Rabino Gamaliel, por exemplo, que foi o professor do apóstolo Paulo, não participava dessa concepção da lei. Gamaliel deixou escritos, onde ele louva a inteligência, o zelo e a perseverança da mulher. E aqui podemos lembrar da palestra que tivemos com o professor Rodrigo, que falou sobre o livro das Antiguidades Bíblicas. Quem assistiu essa palestra vai lembrar que o livro das Antiguidades Bíblicas levanta muitas mulheres e exalta muitas mulheres como líderes, apesar dele também terem sido descrito no século I. Devido a toda essa mudança do papel da mulher e a mudança da visão sobre a mulher, isso vai ser refletido até mesmo no próprio Segundo Templo. O Segundo Templo, construído em Jerusalém, não é o Tempo de Herodes, o Segundo Templo, esse que vai ser construído com Esdras e Neemias, ele já reflete essa concepção misógina sobre a mulher. Veja, o primeiro templo, aquele que foi dado, a planta do templo, dada por Deus para Salomão, ele não tinha um local destinado às mulheres, separada dos homens. é a partir do Segundo Templo que aparece o chamado Pátio das Mulheres, vocês estão vendo na imagem aqui. E observem que o Pátio das Mulheres é quase que o lado mais externo de todo o santuário. Quanto mais próximo do Santo Santos, mais santificado é a pessoa que entra, tanto que é só o sumo sacerdote que entra no Santo Santos. Quanto mais distante, menos santo, ou podemos chamar de mais profano. A mulher é o que está mais distante do Santo dos Santos. A mulher, então, é tida como aquele ser que de tão impuro não pode participar da santidade divina. Ela pode se aproximar, mas não tanto. Flávio José, historiador do século I também, vai comparar a existência desse Pátio das Mulheres com uma organização da sociedade, onde ele diz que o cosmos, ou o que é o mundo organizado dos judeus, estava do átrio para dentro. O Pátio das Mulheres fazia parte do caos, da confusão, ou seja, aquilo que não tem parte com Deus. O que tem parte com Deus é o mundo organizado, o mundo da ordem, o mundo caótico, o mundo da confusão é o mundo das mulheres. Esta é a visão da mulher no século I. Claro, vou ressaltando, e Amaliel, que foi professor de Paulo, não pensava assim, e alguns também não, como autor, por exemplo, do livro das Antiguidades Bíblicas. Mas é justamente nesse período que nasce Jesus. Jesus nasce nessa realidade social, cresce nessa realidade social, aprende dentro da sinagoga sobre essa realidade social dada às mulheres, mas quando ele chega à idade adulta e começa o ministério, o que ele faz? Ele ignora essas barreiras sociais. Jesus exerce um ministério vital e pessoal junto às mulheres. Mesmo tendo nascido durante a elaboração do Talmud, na Mishnah, no Meglá, de todos esses livros comuns à Bíblia, que vão tentar entender a Bíblia, ou representar a Bíblia no judaísmo, Jesus não segue esse padrão de conduta estabelecido na sua época. Jesus vai desafiar a sociedade da época com atitudes muitas vezes escandalosas para a sociedade desta época dele e algumas delas escandalosas até para os dias de hoje, quando a gente vai pensar e estudar melhor o comportamento de Jesus. Mas são atitudes que para ele eram naturais. Jesus, como filho de Deus, exalava o seu amor pela humanidade como um todo, sem distinguir homens de mulheres. O amor de Jesus é por todos. Essa é uma imagem muito bonita da catacumba de Marcelino e Pedro do século IV, onde mostra Jesus e a mulher com sangramento sendo curada, Jesus deixando ser tocado por uma mulher, uma mulher impura dentro da comunidade judaica. Mas Jesus não a vê com uma mulher impura, Jesus a vê com uma mulher, simplesmente uma mulher, um ser humano. É isso que o teólogo Manuel Trujillo vai dizer. Relacionava-se igualmente com impuras, viúvas, com posses, ricas, solteiras, casadas, operárias, donas de casa, ou pertencentes a corte real. Mulheres em número importante, algumas conhecidas pelo nome, ou procedência familiar e geográfica, foram as únicas do seu grupo que estiveram ao seu lado durante o seu processo, tortura e execução. Mulheres, segundo os evangelistas, foram as que receberam em primeiro lugar a notícia do maior acontecimento depois do seu morte. As mulheres estiveram com Jesus em todos os momentos de sua vida. Se na primeira palestra eu mostrei a vocês as mulheres presentes da criação até o exílio, ou seja, durante todo o Antigo Testamento as mulheres sendo ativas, eu poderia fazer aqui a mesma coisa. Não vamos fazer isso hoje, não, mas eu poderia colocar as mulheres mostrando como elas estão desde o anúncio do nascimento de Jesus até a sua ressurreição e ascensão aos céus. Em todos os momentos da vida de Jesus, alguma mulher, ou algumas, ou muitas, mulheres estavam com ele. E foi isso que revolucionou o conhecimento das mulheres sobre si mesmas. A professora Marcela comentou muito sobre autoconhecimento. Quem assistiu a palestra da professora Marcela sobre a Maria Magdalena vai lembrar que ela falou bastante de liderança ligada a autoconhecimento. Conhecer a si mesma, se valorizar a si mesma. Maria Magdalena teria esse autoconhecimento segundo a professora Marcela. Mas por que ela teria isso? com todas as mulheres que seguiram a Jesus, elas foram valorizadas por Jesus. Ele as via com outros olhos. Ele olhava para as mulheres com o olhar de Deus, com o olhar que não faz acepção entre mulheres e homens. E é assim que a gente começa a ver as primeiras líderes. As primeiras líderes do mundo bíblico ou do mundo do Novo Testamento, melhor falando, vão ser as discípulas. Mas para entendê-las, vamos entender primeiro o que é ser um discípulo. Ser um discípulo ou uma discípula é ser um seguidor de um mestre, de um professor, para dele receber ensinamentos. É estar em relação íntima e definitiva com o mestre. É ser cooperador desse mestre. É acompanhá-lo em todos os momentos, qualquer que seja nesses momentos. No judaísmo, a postura de um discípulo é sentado aos pés do mestre. Vocês vão ver em Atos 22, 3, texto que eu coloquei aqui, quando Paulo se coloca aos pés de Gamaliel. Paulo aprende aos pés de Gamaliel. No judaísmo, o discípulo aprende sentado aos pés do mestre. Diferente do mundo grego. No mundo grego, o ensino era peripatético. Isso começa com Aristóteles. Os discípulos aprendem andando junto com o mestre, caminhando junto com o mestre. No judaísmo, não. É o ensino sentado, calmo, para escutar com toda a calma, para entender com maior profundidade. Para Jesus, o discipulado independe do sexo. Ele é para homens e mulheres. Qual é a única necessidade para ser um discípulo de Jesus? O próprio Jesus diz, quem quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Qualquer um poderia fazer isso. Mas, existe uma diferença entre aqueles que eram os discípulos de direito e os discípulos de fato. Discípulos de direito foram doze. Jesus escolheu doze homens. Doze homens. Por que Jesus escolheu homens? Não vamos esquecer que Jesus, apesar dele ser também Deus, apesar dele ter essa noção de que homens e mulheres eram capazes de segui-lo, ele viveu no século I. Um século onde as mulheres não tinham possibilidade de entrar na sinagoga. As mulheres não tinham capacidade de aprendizado segundo os rabinos. E ele vai escolher doze homens para acompanhá-lo. mas interessante, se o discípulo é aquele que aprende aos pés e aquele que segue em todos os momentos e aquele que é capaz de tomar a cruz, quantos desses doze discípulos foram até a cruz com Jesus? Se vocês forem ver os textos, vocês vão descobrir que apenas um, João. Em compensação, várias mulheres são relatadas estando junto à cruz, junto a João. Algumas nomeadas, Maria, irmã de Maria, Maria Madalena e a Maria, mulher de Cleófas. Mas também os evangelistas falam de muitas mulheres. Mateus, Marcos e Lucas dizem que muitas mulheres acompanharam a crucificação de longe. Enquanto isso, os discípulos, tudo escondido, menos João. Discípulos de direito, discípulos de fato. Quem realmente era discípulo de Jesus? Claro, tinham homens, sim, que seguiram Jesus. Mas é interessante observar que o Novo Testamento, os próprios evangelistas, vão citar algumas coisas muito interessantes. Primeiro, eles não deixam dúvida de que as mulheres estavam seguindo Jesus desde a Galileia. isso é o versículo de Lucas 23, 49, vai dizer, desde a Galileia, as mulheres seguiram a Jesus. Então, elas seguiram desde o início do ministério de Jesus e não pararam. Elas foram até a cruz acompanhando Jesus. E é interessante que o versículo que eu destaquei para vocês, Lucas 8, fala de algumas mulheres. Dá até o nome delas, cita algumas. Já no versículo de Mateus 27, já falam muitas mulheres. Então, parece que vão crescendo. A quantidade de mulheres só foi crescendo no decorrer do ministério de Jesus e elas foram seguindo. Nem todas tiveram seu nome preservado pelos evangelistas. Mas, mesmo vivendo no século I, mesmo os evangelistas também tendo convivido com todo esse patriarcado judaico do século I em diante, eles mesmo assim registraram o nome de várias mulheres que foram realmente discípulas e se mantiveram ao lado de Jesus em todos os momentos da sua vida. E outra coisa muito interessante de se ressaltar, que eu coloquei também os textos para vocês olharem com calma depois de tudo isso, é que se a postura do discípulo no judaísmo é sentado aos pés do mestre, os evangelistas só falam de mulheres que tomam essa posição. Em especial, Maria de Betânia. Maria de Betânia, Lucas 10, é tida como aquela que enquanto Marta servia, Maria sentava aos pés do Senhor e ouvia os ensinamentos. Uma mulher com o judaísmo dizia que tinha conhecimento limitado, não podia aprender muita coisa, muito pouca inteligência estava lá ao ouvir os ensinamentos. E é interessante também reparar nesse texto, Lucas 10, que a vida do cristianismo é o serviço. O cristianismo começa pelo serviço. Marta estava errada? Não, Marta servia. Só que naquele momento, Jesus fala para Marta, Maria escolheu a boa parte. Naquele momento não era o serviço que era importante. Naquele momento que Jesus estava lá presencialmente, a importância era ser discípula, estar aos pés, aprender, estudar com Jesus. Mesmo a Torá dizendo que a mulher não conseguia aprender muita coisa. Jesus não via desse jeito. Tanto que é a Jesus, Jesus vai direcionar a mulheres também ensinamentos que são dos mais profundos do Evangelho. Jesus vai se dirigir à mulher samaritana explicando que ele é a água da vida. E é interessante que essa mulher que o nome nem foi preservado, uma mulher samaritana, sabendo, como já mostrei a vocês, que os samaritanos estão, a partir do momento da volta dos ilhos, totalmente separados dos israelitas, considerados realmente pessoas de menor qualidade. Então, os samaritanos já é uma pessoa de menos qualidade. É uma mulher samaritana, mas é para ela que Jesus dá o ensinamento da água da vida. e a sensibilidade dessa mulher é tanta que ela entende, ela entende a mensagem e ela vai e vai evangelizar a sua cidade, vai trazer várias pessoas para ouvir o valor de Jesus depois. Jesus também vai ensinar sobre o fato de ele ser a ressurreição e a vida. Para quem? Primeiro para Maria e Marta e Betânia e irmãs de Lázaro. Esse ensinamento precioso de que ele vai ressuscitar. É dado pela primeira vez a mulheres, a Maria e a Marta. E depois a Maria Madalena quando ele ressuscita e apresenta-se para ela uma mulher como primeira testemunha dessa ressurreição que também compreende tão facilmente isso que corre para testemunhar, corre para avisar os discípulos que o Cristo ressuscitou. eu não poderia deixar de referir-me aqui do Sermão da Montanha onde tem tantos ensinamentos profundos. E o Sermão da Montanha foi dito não só para homens mas a Bíblia relata a presença não só também de mulheres como também até crianças. O reino de Deus é para todos. Ele não é para os homens. Ele é para todos independente do gênero independente até mesmo da idade. Então esses textos são importantíssimos para perceber isso. Outra situação importante para lembrar aqui é sobre a fé. Enquanto Jesus ressalta a fé de três mulheres anônimas na Bíblia uma que o unge e ele diz ela já está me ungindo para a minha morte outra uma viúva que deposita o que ela tem no gasofilácio e por fim uma que é uma mulher cananeia nem judia era. mas Jesus também diz elogia a fé dessa mulher três mulheres anônimas três mulheres cuja fé é exaltada por Jesus e que vai ser recordada para sempre nos evangelhos. Enquanto isso Jesus critica a falta de fé dos seus discípulos homens e não estou dizendo que as mulheres sejam superiores aos homens mas eu estou mostrando como uma leitura atenta do texto vai destacar como as mulheres tinham a sua importância tanto que os discípulos não puderam ou melhor os evangelistas mesmo tendo nascido no século I mesmo tendo vivido todo esse período patriarcado eles não tinham como deixar de registrar a presença e a expressão da fé dessas mulheres todas. Algumas temos os nomes são muitas as discípulas outras a gente não vai ter a Bíblia não vai relatar o nome de todas a mãe de Jesus Maria é a primeira discípula aquela que confiou e acreditou desde o início no primeiro milagre a boda de Caná Maria já confiava Maria já acreditava em Jesus e ela segue Jesus até os seus últimos momentos e até a sua ressurreição essa imagem bonita que vocês têm na tela ela foi de uma foto que eu fiz lá no museu do Vaticano interessante porque é uma pintura do século IV onde você tem Pedro, Paulo e Maria se essa Maria é a Maria mãe do Salvador ou se é Maria Madalena ou se é qualquer outra Maria não me importa nesse exato momento o que importa é que eu tenha uma mulher retratada junto com Pedro e com Paulo junto com dois apóstolos junto com dois grandes discípulos uma mulher colocada em pé de igualdade seja ela quem for ela é uma Maria apenas isso eu não tenho mais nenhuma outra designação para ela muitas mulheres trabalharam e viveram com Jesus fazendo companhia sustento físico sustento financeiro em muitos casos como o caso de Maria Madalena como Clói que sustentou o apóstolo Paulo aprendizes evangelizadores mas enfim líderes com certeza destaco aqui uma fala de uma teóloga portuguesa irmã Maria julia também de dias que diz as primeiras comunidades testemunham na maneira como fazem memória da prática de Jesus narrativas de milagres que reconheciam as mulheres como verdadeiras discípulas o que essa teóloga está dizendo é o seguinte o fato de que tantos milagres relatados envolvem mulheres mostra a força da fé dessas mulheres a força da fé dessas primeiras discípulas de Jesus e depois as discípulas chegamos no estudo das apóstolas opa que história é essa mas para entender apóstola eu também preciso voltar a entender o que é ser apóstolo se discípulo é aquele que está ao lado do mestre é aquele que ouve sentado o mestre que acompanha o mestre em todos os momentos mesmo que seja o momento da cruz o apóstolo significa aquele que é uma testemunha enviada é um mensageiro ele é um embaixador ele é encarregado de uma missão o apóstolo tem autoridade na comunidade a qual ele pertence não é um superior na sua comunidade não tem superioridade ele tem autoridade reconhecida na sua comunidade e eu torno a citar aqui a teóloga Maria Julieta onde ela diz que se sentada é a posição de uma discípula levantada de apóstola de quem está pronta para ir anunciar quem teria sido essa pessoa quem poderia desencubir-se dessa função que mulheres seriam essas na ressurreição Jesus encarrega mulheres para testemunharem da boas novas da ressurreição Jesus escolhe mulheres para serem testemunhas vamos lembrar que ontem a rabina Diana mais uma vez ressaltou que mulheres não poderiam ser testemunhas em julgamentos mas Jesus não vê desse jeito Jesus encarrega mulheres como testemunhas da sua ressurreição do evangelho da ressurreição da boa nova da ressurreição o evangelho cita o nome de Maria Madalena Maria mãe de Jesus Maria mãe de Tiago e a Salomé mulheres que correram e foram contar para os apóstolos foram contar então para os discípulos de Jesus que estavam escondidos no cenáculo que Jesus tinha ressuscitado e é interessante que por que a reação dos discípulos de não acreditar nessas mulheres provavelmente porque é claro eles viviam no século primeiro um século que dizia que a mulher não pode ser testemunha então por que eles vão acreditar no testemunho delas mas Jesus coloca esse poder na mão dessas mulheres na boca dessas mulheres o testemunho de sua ressurreição é interessante que apenas uma mulher recebe o nome de apóstola na bíblia é Júnia Júnia está em Romanos 16 7 eu sei que se alguns de vocês forem olhar as bíblias de vocês dependendo da tradução da sua bíblia dependendo da versão da sua bíblia o nome vai aparecer Júnias com S no fim e vai aparecer apóstolo e não apóstola por que isso? de onde vem isso? é por isso que é tão importante muitas vezes termos uma possibilidade de estudar o texto no original no original o termo é feminino os pais da igreja João Crisóstomo Jerônimo Teofi Clato todos eles afirmavam que Júnia era uma mulher era uma apóstola quando então Júnia virou Júnias? isso acontece em 1245 com Egídio Romano ele é o primeiro a fazer essa mudança no texto bíblico e aí muitos textos seguintes mantiveram Júnias e não Júnia Júnia é um nome feminino e um nome muito comum na época de Jesus e na época de Paulo que escreve o texto já Júnias que seria a designação masculina não existe em lugar nenhum nunca foi encontrado um documento sequer que apresente o nome Júnias homem então como desfinir isso? são apenas fatos para a gente ficar pensando e finalmente Maria Madalena Maria Madalena que é chamada apóstola dos apóstolos não na Bíblia na Bíblia não recebe essa designação é um título recebido dado primeiramente por Rabano Mauro isso no século VII depois ele vai ser enfatizado por Hipólito de Roma já por volta de 180 190 depois de Cristo e agora mais recentemente com o Papa Francisco ela recebe esse título extra bíblico pela sua presença constante junto a Jesus e principalmente pela sua presença aos pés da cruz e por ter sido ela designada diretamente por Jesus como aquela que vai ser a testemunha da ressurreição lembrando que Maria Madalena já conversamos sobre ela essa semana também ela não é a prostituta essa ideia de Maria Madalena como prostituta ela também vem do Papa Gregório Magno do século VI que fez uma confusão tremenda Gregório Magno misturou quatro mulheres em uma Maria Madalena a Maria de Betânia a mulher pecadora que um despede de Jesus enxuga com os cabelos e a mulher adulta que quase foi apedrejada ele pega essas quatro e faz um mistureba e vira uma Maria Madalena criada Maria Madalena na Bíblia não é prostituta Maria Madalena não é adúltera Maria Madalena da Bíblia é uma mulher de posses uma mulher que acompanha Jesus em todo seu ministério e auxilia em todos os ministérios e é escolhida por ele como sendo uma apóstola uma mensageira da ressurreição e é por isso que é interessante observar que as mulheres vão estar presentes não só no nascimento oficial da igreja quando Cristo comunica a sua ressurreição e pede que essas mulheres o comuniquem aos seus discípulos três dos evangelistas colocam as mulheres como primeiras testemunhas da ressurreição enviadas pelo próprio Cristo para comunicá-las aos discípulos isso é um nascimento da igreja mas também as mulheres estão presentes no Pentecoste Atos registra a presença de mulheres e de Maria Mãe de Jesus na descida do Espírito Santo serem vestidas então de poder junto com os discípulos isso está em Atos capítulo 1 versículo 14 a igreja é confirmada no Pentecostes essa imagem é uma imagem que eu gosto muito trouxe para vocês aqui uma foto que eu tirei na igreja de Santa Maria dos Olivais em Tomara aqui em Portugal onde nesse quadro muito bonito vocês têm a descida do Espírito Santo com as línguas de fogo sobre homens e mulheres indiscriminadamente já que todos eles estavam reunidos no cenáculo segundo Atos 1 14 por que então a igreja manteve essa ideia de que só os homens receberam o Espírito Santo situações posteriores que daqui a pouco também vamos falar sobre elas falamos já sobre as missionárias mas retomando elas de novo aqui falei já da Samaritana muitas mulheres sim serviram para evangelização levaram a mensagem de Jesus a várias pessoas a começar pelos da sua casa mas também para as pessoas que conheciam aqui eu destaquei duas missionárias a Samaritana como Lídia que falou para aqueles da sua casa no texto da Mulher Samaritana é dito muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher veja a importância testemunho lembrando mais uma vez mulheres que não podiam testemunhar em julgamentos mas que foram testemunhas de Jesus e homens que acreditaram nesse testemunho apesar da legislação apesar da Torá falar que mulher não poderia ser testemunha e chegamos nas diaconisas a diaconisa que recebe nome na Bíblia é Febe Febe aparece citada por Paulo em Romanos 16 1 recomendo-vos Febe nossa irmã diaconisa da igreja de Sancré muitos também foram modificando isso no passado tempo e algumas Bíblias algumas traduções transformaram Febe em homem da mesma forma como aconteceu com Júnior mas a Bíblia no original trata como mulher e é interessante que o texto de 1 Timóteo 3 também parece reconhecer que apesar da única citada nominalmente ser Febe que existiam outras mulheres exercendo o diaconato porque o texto inicialmente vai falar sobre homens que exercem o diaconato que devem ser casados com uma sua mulher e assim por diante e depois vem do mesmo modo as mulheres alguns interpretam esse texto como sendo as mulheres dos diáconos mas ele pode também ser interpretado como mulheres jaconisas e as orientações que são dadas primeiramente aos homens e depois às mulheres por que podemos dizer isso? pelos textos doutrinários cristãos que vão acompanhando também esse desenvolvimento da igreja aqui eu trago para vocês dois textos do início do cristianismo o didascália dos apóstolos que é do século terceiro e as constituições apostólicas do século quarto nesses dois textos você consegue ver o ministério das diaconisas os dois textos trazem dizendo que esse ministério era visitar assistir mulheres doentes idosas exercer funções auxiliares na cerimônia do batismo de mulheres em especial acolher as mulheres na assembleia litúrgica mulheres que eram ordenadas com imposição de mãos e oração do bispo na presença de presbíteros diáconos e diaconisas isso no século terceiro e século quarto eu trouxe aqui uma oração a oração de ordenação das diaconisas das constituições apostólicas que diz Deus eterno Pai nosso Senhor Jesus Cristo Criador do homem e da mulher tu que encheste o teu espírito a Maria Débora Ana Uda olha cita novamente as profetisas aquelas que aparecem também na Torá das sete profetisas tu que não desdenhaste de fazer nascer o teu único filho de uma mulher tu que designaste na tenda do testemunho no templo mulheres como guardiãs de suas portas sim em Êxodo nós temos mulheres que eram guardiãs das portas volta agora o teu rosto para esta tua serva designata para o diaconato e assim por diante mulheres que foram diaconisa aqui vocês tem imagens não só da diaconisa Febe são ícones mas também dois outros ícones de diaconisas que foram conservadas não pela Bíblia mas por estupar textos da mesma época do início da Igreja Cristã a diaconisa Tatiana a diaconisa Olímpia por exemplo são exemplos de tantas outras que devem ter existido e convivido com os líderes das primeiras igrejas chegamos nas presbíteras também chamadas de mães da igreja na Bíblia esse termo não aparece também é um termo tirado de textos paralelos textos que existiam também no século I em diante já escritos pelos primeiros cristãos não são textos judaicos textos cristãos nesses textos conta-se da existência de mulheres muitas das quais viúvas que se dedicavam ao ensino e as obras de caridade suprindo a necessidade dos apóstolos dos missionários consistindo segundo alguns estudiosos uma contraparte feminina do presbiterato masculino cita-se a mãe de Rufo em Romanos 16 Paulo elogia e agradece a mãe de Rufo anônima que ele diz que é uma mãe para si mesmo mãe para Paulo muito provavelmente esse termo da mãe de Rufo ser uma mãe para Paulo é porque ela era uma das chamadas mães da igreja mulheres que ajudavam auxiliavam e até mesmo confortavam esses apóstolos esses discípulos esses bispos presbíteros homens como também diaconisas mulheres é a partir do século segundo que o monopólio da palavra ou da pregação vai se concentrar nos bispos e presbíteros homens as viúvas a partir de então vão passar a ser subordinadas aos presbíteros e exercer a função de diaconisas com esse título fazendo apenas serviços litúrgicos menores batizando mulheres dando eucaristia para doentes e visita pastorais como vimos no slide anterior a estrutura da igreja primitiva era muito mais informal era uma estrutura carismática baseada no carisma baseada nos dons e dom não tem sexo dom pode ser exercido por homens ou por mulheres a bíblia não determina o sexo para exercer cada dom essas mulheres então podiam sim exercer o dom do ensino e o dom da profecia e faziam isso precisamos lembrar que quando falamos em profecia no novo testamento estamos falando em pregação estamos falando em evangelização empregar a palavra em efésios 4 Paulo vai deixar isso bem claro em que a profecia ela tem como função edificar exortar e consolar não é mais profecia com aquela ideia do antigo testamento de trazer uma palavra diretamente de Deus já é uma interpretação da palavra de Deus é uma pregação da palavra e nesse sentido o novo testamento manteve a memória de várias mulheres que ensinavam e pregavam temos Priscila Priscila aparece seis vezes no novo testamento dessas seis vezes em quatro ela é nomeada antes do marido o que significa que ela tem uma importância até mesmo perante o seu marido Priscila ela é tratada por Paulo como uma grande companheira uma colaboradora é Priscila que vai instruir um missionário homem Apolo ela vai colaborar na formação de um missionário é também dito que Priscila tem uma igreja reunida na sua casa e se ela tem uma igreja reunida na sua casa é muito provável que ela também pregasse nessa igreja que ela ensinasse nessa igreja e é assim que a gente compreende as outras mulheres que a Bíblia apresenta como também igrejas em suas casas Cloé Minfa Maria mãe de João Marcos Áfia a esposa de Filemón todas elas tinham nas suas casas tinham igrejas e provavelmente elas pregassem nessas igrejas dirigissem o estudo nessas igrejas não podemos deixar também de falar das quatro filhas de Filipe que estão em Atos 21 quatro filhas do apóstolo Filipe do discípulo Filipe que edificava a comunidade com as suas escrituras que profetizavam a Bíblia relata dessas mulheres também embora tenha deixado as quatro anônimas e eu coloco aqui a tecla a tecla ela não está na Bíblia ela aparece num livro apócrifo chamado Atos de Paulo e Tecla nesse livro conta-se que Paulo tinha uma discípula chamada Tecla que ele formou e deu a ela a instrução de ir ensinar a palavra de Deus Tecla não só ensinava a palavra de Deus como também fazia batismos e curas segundo o livro de Atos de Paulo e Tecla mesmo que Tecla não tivesse existido se podemos pensar se vamos pensar desse jeito uma história apenas com E não está na Bíblia ok podemos ver desse jeito se vemos Tecla como alguém que não existiu bom de qualquer maneira ela vai ser uma representante de uma realidade nunca se escreveria uma história como esta se não fosse algo que acontecesse ou não fosse uma coisa comum Paulo estar acompanhado de mulheres que também o auxiliavam como Jesus também andava com mulheres que o auxiliavam nada mais normal já que o próprio apóstolo fala sejam meus imitadores como eu sou de Cristo se Cristo era acompanhado por mulheres porque Paulo não seria aqui eu tenho dois ícones tecla por trás e o ícone da frente que é de Priscila Paulo também vai ressaltar a presença de cooperadoras várias são mulheres são citadas por Paulo como cooperadoras Paulo cita 40 cooperadores no total em todos os seus livros e atos também somando todos os cooperadores que aparecem em atos e nos tratos de Paulo são 40 desses 40 mais de 10 são mulheres então aqui mais algumas além de todas que eu já citei Maria Trifena Trifosa Pérsede a irmã de Nereu anônima Júlia todas elas citadas em Romanos 16 como mulheres que colaboraram com Paulo e em Filipenses 4 Paulo destaca Evódia e Sinti e é muito interessante que ele fala que elas lutaram ou que se esforçaram pelo evangelho dependendo da tradução esse termo mostra algo muito maior do que simplesmente alguém que ajuda financeiramente se elas se esforçaram pelo evangelho com certeza elas também levavam o evangelho elas também pregavam essas duas imagens muito lindas fotos que eu tirei das catacumbas de São Genaro nas minhas pesquisas na Itália mostram também imagens do século IV de pinturas de pinturas de paredes de catacumbas onde temos duas mulheres orantes mãos levantadas em oração e vocês observam que na mão dessas mulheres estão os evangelhos e sob sua cabeça está o símbolo de Cristo Cristo como cabeça de uma mulher evangelizando uma mulher que conhece os evangelhos que domina os evangelhos e que fala desses evangelhos mulheres líderes e já chegando ao nosso fim da nossa conversa de hoje não poderia deixar de falar também das mártires mulheres que a partir do século I também começam a sofrer perseguições mulheres que são convertidas normalmente por os apóstolos pela mensagem dos apóstolos todas as histórias são muito semelhantes vale a pena vocês conversarem sobre elas lerem sobre elas pode ser o curso o futuro no Moriá quem sabe as mártires do início do cristianismo mas não dá tempo de falar sobre elas hoje o que elas têm em comum é que são mulheres relatadas com grande moral condições morais mulheres que aprenderam sobre Jesus a partir dos apóstolos principalmente Paulo e Pedro se convertem elas sofrem perseguição de suas famílias por serem cristãs sofrem perseguição do império e elas vão ser martirizadas morrem como cristãs por não negarem por serem cristãs é interessante lembrar daquela frase que ficou muito conhecida de Tertuliano do pai da igreja de Tertuliano que diz o sangue dos mártires é a semente da igreja se o sangue dos mártires é a semente da igreja as mulheres também ajudaram através do seu sangue a semear essa igreja que cresceu a ponto de hoje ser a maior religião do mundo essas mulheres estavam na liderança até então o que que mudou eu sei que essa pergunta deve estar na cabeça de muitos daqui sim há várias possibilidades infelizmente que foram fazendo essa alteração dessa coliderança para uma liderança de submissão inferioridade em relação à liderança masculina bom já no século I com todo o patriarcalismo judaico que ainda existia só surgia um movimento chamado movimento do montanismo também chamado da nova profecia essa pode ser uma das causas o que que o montanismo fazia? bom era um movimento que também buscava um retorno mais a uma vida mais assética pregava o celibato valorizava o martírio das pessoas pregava o uso do véu nos cultos e valorizava muito o aspecto profético das mulheres através do êxtase não a profecia da pregação da palavra mas a profecia de receber como no antigo testamento uma palavra diretamente de Deus algumas mulheres acompanhavam montano no caso Priscila temos muitas Priscilas não é a mesma ok? outra Priscila Máxima e Quintila era um movimento então muito feminino acompanhado de muitas mulheres a igreja vai reagir a esse movimento principalmente o Papa Eleutério no século II o movimento começa no primeiro século ele continua até o terceiro século mas a reação maior contra ele vai ser com o Papa Eleutério no século II que vai realmente colocar o montanismo declarar o montanismo como sendo uma heresia e a partir então também é associado a isso a questão da liderança da mulher então se as mulheres se desse a palavra as mulheres as mulheres poderiam então estar caindo para uma êxtase profético para função de um oráculo divino e não apenas para a pregação do evangelho então a melhor coisa era diminuindo aos poucos a participação feminina na liderança essa foi uma das causas claro que isso veio de encontro a questão do patriarcado judaico então pronto facilitou e muito é aí também que vai ser instituído o papado como sucessão de Pedro a partir do século II então mostrando uma liderança cabeça masculina que vai se perpetuar até os dias de hoje e assim a igreja aos poucos foi se fechando cada vez mais a liderança feminina eu deixei aqui um slide que eu não vou ler para vocês eu acho que mas eu quis colocá-lo aqui para aqueles que tem interesse nesse estudo e vão rever essa palestra vão dar um pause vão pausar esse slide de repente poder olhá-lo melhor esse slide eu levanto aqui seis textos cristãos do início do cristianismo no caso a carta de Ogneto de Daquê a tradição apostólica de Estascale Apostolorum o Estatuto dos Apóstolos e sete textos é verdade o Neuptateuco de Clemente e o Novo Testamento do Nosso Senhor são sete textos mas correspondentes aos séculos I segundo, terceiro e quarto e quinto e quando a gente faz a leitura desses textos vamos observando que no século I homens e mulheres estavam em pé de igualdade a liderança era carismática homens e mulheres poderiam exercer todas as funções presbiterato diaconato profecias poderiam exercer uma ideia mas no ensino laico mulheres que não tinham uma liderança tão oficializada por ordenação mas que estavam ali numa certa liderança as mães da igreja mas com o passar do tempo isso vai diminuindo cada vez mais até que a gente já chega no século V com a única possibilidade em algumas igrejas ainda aceitando diaconisas mas principalmente igrejas do Oriente e principalmente a mulher sendo exaltada apenas na posição de virgem quase que uma ideia de um homem masculinizado um homem masculinizado porque ela não gera filhos então ela está muito mais próxima da ideia masculina e estão as freiras e exercendo isso a partir de um dos conventos dos monastérios então a mulher ficando cada vez mais cerceada mais ocultada no seu papel de líder uma coisa importante que eu esqueci de falar mas acho que vale ainda está dentro vale a pena falar quando eu falei das mártires um texto que vale a pena quem tem interesse nesse assunto buscar é o texto do Diário de Perpétua Perpétua foi uma mártir mas ela escreveu ela era letrada e ela deixou um diário do período que ela estava na prisão e esse Diário de Perpétua é muito interessante porque ele mostra como era o cristianismo a partir do ponto de vista de uma mulher do século II do século II que é um momento também que o Didaquê está sendo escrito é um texto que eu também recomendo a leitura concluindo a nossa aula então eu vou ler para vocês vai ficar mais fácil as mulheres estão na gênese da igreja cristã são discípulas informais destinatárias de grandes mensagens missionárias companheiras junto à cruz testemunhas da ressurreição estão presentes no Pentecostes são líderes de igrejas em suas casas jaconisas presbíteras profetisas cooperadoras enfim líderes dentro do conceito de uma liderança do século I brasileiro embora a maioria da liderança oficial da igreja primitiva fosse constituída por homens a preservação e o crescimento do cristianismo foram em grande parte responsabilidade das mulheres no entanto depois de exercer por um tempo uma liderança reconhecida a mulher foi sendo afastada da cena gradualmente até quase desaparecer por completo tendo a sua ação limitada aos conventos ou com simples membros de igreja eu termino essa palestra com o texto do apóstolo Paulo que ainda precisa ser compreendido na sua totalidade para que também o reino de Deus seja instituído na terra na sua plenitude Paulo diz em Gálatas 3 28 desse modo não há diferença entre judeus e não judeus entre escravos e livres entre homens e mulheres todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus a igreja primitiva era uma igreja inclusiva era uma igreja que não distinguia os dons em relação aos gêneros quem sabe não precisamos precisemos compreender melhor essa igreja para retomar o seu início nos dias de hoje fico por aqui com meu muito obrigada e meu contato caso precisem novamente mandar perguntas ou tirar alguma dúvida liga bem liga Obrigado.